Meus caros amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje mais um dia de bastidores do CBLOL Segundo dia da semana 4 E nós vamos finalizando aí a tabela do CBLOL Vai ficando mais completa, né? Hoje abrimos com os dois joguinhos Então nós temos o primeiro Red Corinthians contra o Team 1 E logo depois CNB contra o NTZ Uma luta ali pelas últimas posições da tabela Então indo pro estúdio, lá eu vou mostrar o almoço Vou mostrar os bastidores e tudo pra vocês Então, vem comigo! Vamos lá, galera, mostrar o nosso almoço aqui de hoje Começando sempre pela salada Não muda muito Vocês vão ver que não tá mudando muito de todo dia, né? Aí sempre tem o arroz O feijãozinho A farofinha Hoje tem macarrão Ó, batatinha Frango Frango Frango, carninha E como sempre que é frio E hoje tem a sobremesa aqui, ó Sobremesa Topson, hein? Sobremesa Topson Maguinha? Pega Aí tá o dos casters aqui E a Red Corinthians ali comendo já Vamos lá, então, malão dos casters Vou deixar o gestor aí por último Vou começar com o Dócio Porque o Dócio... Eu ainda sou o primeiro? É, deve ser Eu não vi adianta ainda Dócio! Jirani Jirai 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 Vamos lá Red Curitia Contra T1 Jirai 2-1 Jirai 2-1 É, eu não sei Caramba, nice Eu tô chutei CNB contra INTZ 2-1 CNB 2-1 CNB Jirai Chepe Citrus Junchaku Junchaku Ele fez Jirai Eu fiz Gavan Tá bom Vamos lá T1 contra Red Curitia 2-0 Red E INTZ contra CNB Esse vai dar 2... 0 em INTZ 0 em INTZ Cris 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 da última Manterna Red Corinthians Contra T1 2-1 Red 2-1 Red 2-1 INTZ 2-1 INTZ Tá namorando Cê vê que a Cris já tá acreditando Não é mais 1-0 É, é, é No internet Ô chefe Que bagulho horrível Eles botavam Beyblade na espada E giram, mano É Tabaco Red Corinthians Contra T1 Depois vocês falam aí, obrigado 2-0 Corinthians E 2-0 CNB 2-1 Red Corinthians 2-1 INTZ Desculpa aí, Turtle É o quê? Nada é contra vocês Nada é contra vocês O que você falou? Skitty Oi Suas apostas 2-1 Red Corinthians E... 2-1 INTZ O que é isso, cara, velho? Vem fazendo um take comigo andando Calma, primeiro eu, primeiro eu, primeiro eu Eu já saí primeiro, tá ligado? E todo mundo que apostou na CNB, cê não tava Vai lá Pior que foi, meu Dócio apostou na CNB, cê não tava aqui Só, por enquanto Vamo lá Eu vou... 2-0 Red Corinthians E... 2-1 INTZ Vamo lá Eu vou apostar hoje 2-1 Red TN Red Corinthians E CNB 2-0 Ô, louco Líder do volão Líder do volão Errou duas, não E você, Turtle Quem vai vencer? Red Corinthians E T1 Acho que 2-1 Pra Red E 2-0 CNB Boa, boa E você, League News Aposta Quem vai vencer? O Esporte Boa, Linus Também acho Também me surpreendo bastante Fala o cara que botou a CNB em último lugar Nooooooooooo Ooooooooooooooooooo Oooooooooooooooooooo Oooooooo Essa? Não foi que ela pensei assim Foi o opensivo Pergunta agora, quem colocou o líder em último? Todo mundo. O líder em último, quem colocou? Todo mundo. E quem colocou o líder em penúltimo, em ante-penúltimo? Eu não coloquei o líder em nenhum lugar, porque não foi pedido. Eu coloquei o top 5 e o oitavo. No nosso chat, todo mundo botou o top 7 ali, meu irmão. É isso, clã. E aí? Continua com o tempo, mano. Vai ficar. Bom, galera, cheguei aqui já, tô pronto. Primeiro jogo de hoje. Red Corinthians contra T1. Todo mundo me olha, pode continuar conversando aí. Parou de conversar pra me olhar. Continua aí. Não, conversa, continua aí. Aqui estão os caras mais... Olha lá, chegou mais um. Olha lá. Olha os babacas me olhando. Olha os babaca. Quem trabalha, beleza? Ah, né? Tô vendo que vocês trabalham. Trabalhando pra caramba aí atrás. Quem trabalha? Esse aqui, principalmente. Oi, meu irmão. Não sei de que lado vai ficar cada time. Não sei de que lado vai ficar cada time. Olha isso. Ser bem loiro. E ali o dócil. Vem aqui nossas câmeras. Olha que legal. Olha que legal. Olha que legal. O senhor Guilherme Jardar tá morrendo. E aí me deixou aqui com a câmera Os jogadores da Red já foram embora Ele me deu tarde demais Eu não tenho ninguém pra falar pra enquanto Quando terminar o último jogo Eu pego alguma coisa Mostrar a comida, né? Que isso é o que vocês gostam Isso aqui é a comida dos jogadores Já comendo quase tudo Tem as maçãzinhas, suquinho, manjar de coco Sanduichinho natural Vou mostrar a nossa agora aqui E esse aqui é o nosso catering de lanche O que é que tem hoje? Não posso comer nada De regime, perdi 18kg já O que é isso aqui? Veggie de azeitona com queijo padrão é alface Pão de queijo, isso aqui é arroz bife com queijo Mais maçã de coco Suco de cupuação E eu não posso comer nada O Tichinha tá passando mal, então eu tenho que trabalhar por ele Gente, minha primeira vez ganhada O seu belo, a situação tava tensa pra vocês Ainda tá, né? Ainda tá tensa Pra brigar pra pacinha E eu não disse que o Romeus, aquele fantasma de rebaixamento já deu uma saída É Ah, ele tá ali ainda, né? É, mas assim, esse era o jogo triste de vocês Era exatamente esse Pra vocês, você acha que vocês chegaram no momento que vocês queriam, se reestruturaram Ou foi pra vocês pegaram uma CNB fragilizada? Eu acho que ambos A gente perdeu três vezes seguidas Quando você tava só na cabeça, só na cabeça, na cabeça Você acaba tendo que mudar mais coisas Você acaba tendo que aprender mais do que quando você estivesse ganhando É como se a gente tomasse um tapa na cara E aí a gente vai meio que acorda Então eu diria que o nosso time se fortaleceu bastante A CNB também Acho que essas mudanças ajudaram eles Mas eu não diria que a gente tá reestruturado assim bem ainda Eu diria que a gente foi bom o suficiente pra ganhar da CNB Bom, semana que vem a gente tem que ser bom o suficiente pra ganhar da PEN A gente tem que ir um passo de cada vez Não voltou a INTZ que ganhou Superliga, nada disso A gente tá pouquinho em pouquinho E assim, a PEN a gente já viu que mudou pra caramba, né? Eles estavam bem mal antes do Carval E pelo jogo que a gente podia ver contra a CNB Eles jogaram bem diferente O que é que faltou para vocês, o que é que você acha que vocês precisam se acertar ainda Pra ser aquela INTZ lendária? Eu diria que a gente tá hesitando muito ainda Com certas chamadas, a gente não pode ter receio de fazer as coisas O papo de visão, essas coisas, a gente tá indo bem Decisão de mapa, tá Só falta mesmo ver um cara parada de posição e dar em game direto Falta essa meio que, não uma malícia eu diria Mas falta uma iniciativa Que era a mesma coisa que faltava pro time da PEN E nessa série contra a Kate, eles mudaram bastante Eles estavam fazendo play A PEN das últimas 3 semanas não fazia nada Era parecido com o nosso time de jogo Então eu diria que vai ser um time interessante contra a PEN Porque também vale ser exposto na gente Porque eles tem 3 também E eu diria que vai ser um time que vai se adaptar melhor nessa semana Mudar o estilo e melhorar o máximo que vai ser, capitão E assim, eu até falei em transmissão que às vezes eu sentia que parecia que tá faltando uma voz de liderança de comando de vocês Porque vocês tinham, vocês conviviam com dois caras que eram extremamente experientes que eram mecânica de jogos Vocês saíram, acho que tá faltando uma voz de comando, alguém achando essa responsabilidade Talvez que compreça uma confusão, essa falta de confiança, seja isso ou não? Nas primeiras 3 semanas eu diria que sim Mas agora a gente definiu um papel pra cada um A gente não tem só um auditor que fala A gente tem uma pessoa que fala em certo ponto de jogo E aí, sei lá, cai a primeira torre, vai pro mid-game e outra pessoa começa a falar Então, meio que a gente se estruturado dessa forma De cada um ter o seu papel, ajudou a gente Porque se os outros 4 estão proibidos de falar Não proibidos, não, é ser isso aí Os outros 4 não podem dar várias palavras do sim Se tem uma pessoa no começo do jogo Que se ela falar, tem que ser ouvida o que ela fala É bem mais fácil de fazer as coisas Você tem um falando, outro falando seguindo Mesmo se for uma play não tão boa Se todo mundo fizer, faixa de sucesso maior, certo? Então, eu acho que agora é mais um individual assim O fato da gente visitar Mas eu acho que se a gente continuar com o foco Continuar com mais um problema de risco Vai melhorar bastante, quem sabe a gente vai descalar Então, boa sorte aí, sucesso, até mais A gente já foi embora, meu tio trabalhando Mas saí em PP Boyle aqui Depois de uma vitória que vocês conseguiram Vocês jogaram hoje, tomando esse 2x0 no MTZ E vocês estavam esperando essa dificuldade Vocês estavam, sentindo vocês bem confiantes A formação que vocês mantiveram Parecia que tava funcionando Pra não sei qual foi a grande dificuldade da série de hoje A gente não esperava essa dificuldade contra eles A gente sabe muito do MTZ A gente não estava conseguindo apresentar esse novo STA E a gente estava de uma crescente E a gente estava de uma crescente E a gente teve uma olhada assim Nessa semana que a gente treinou Só que se a gente chegou aqui A gente não conseguiu apresentar um bom jogo A gente não conseguiu apresentar um bom jogo Acho que faltou uma atitude minha De pegar outro WC Por isso que eu treinei essa firme Eu tava treinando com vários Treinando muito com vários E a gente poupou mais atitude minha Mesmo com o jogo A gente poupou Outro exemplo Outro pick Desculpa É, porque A gente sabia que Pra gente conseguir ganhar o MTZ A gente ia precisar de uma pessoa O bot Que passou muito bem o bot Mas a gente sabia que Que a gente ia conseguir vantagem pelo bot De cima deles No primeiro jogo A gente não deu serviço A gente 100% da lane A gente não fez nada praticamente E eles soldaram o jogo Do jeito que eles quiseram A gente só aceitou pelo jogo A gente tinha o jogo direito E no segundo jogo A gente conseguiu apresentar O que a gente queria A gente levou a torno muito rápido Com o botão deles A gente tava fazendo apresentar Só que no segundo jogo Chegou um momento Que a gente ficou perdido no jogo A gente não foi Tipo A gente nem soube mais o que fazer E eles ficaram lutando Fizeram 3x1 Mas a gente ficou perdidado A gente só pegou uma chipmine A gente não precisava pegar A gente pegou o jogo E esse era um jogo importante Pra caramba pra vocês Era um jogo de 6 pontos Porque ambos estão Uma situação bem complicada Como é que fica agora Essa jornada pra vocês Porque como você falou Até dentro do jogo Vocês deram essa tremida Então assim Também mexe com a cabeça de vocês Vocês estão agora Na fase complicada Já chegamos na metade do CBLOL E aí Como é que é daqui pra frente Agora essa cabeça A gente tem 4 times empatados Tem 3 pontos agora Então Acho que dá pra pegar a playoff ainda Pelo menos em 5 A gente tem 3 partidas Contra o Pro Game A gente tem 3 partidas Contra o Pro Game A gente tem 3 alfones difíceis Mas Eu acredito que A gente vai ter que continuar treinando Muito mais que a gente treinando Essa semana Tentar evoluir o máximo A gente tem que aproveitar o máximo Os treinos Semana que vem Vai ser contra o Pro Game Que é um time que tá muito forte E Acho que não é impossível É Batar neles Mas A gente sabe que vai estar com isso Então Acho que ele é uma condição Entre o outro no desenho Eu tenho mais atitude E Ele tá ganhando eles aí E pra finalizar Vocês vão manter essa composição Até o final Vocês pretendem manter o robô no meio Vai ficar isso mesmo O Rakim tá permanentemente de fora Vai ser assim que vocês vão Sustentar a CNB até o final? Não sei o que falar ainda Vocês estão sentindo a vontade Com a composição agora? Tá legal pra vocês? Sim É como eu falei Os treinos A gente veio com o jogo Com o pensamento Que A gente já conseguiu realizar Só que Aconteceu outra coisa E a gente foi muito perdido no jogo Então acho que A gente vai continuar treinando Com o selenho mesmo A gente tem em mente O nosso potencial E eu acho que Quem sabe É ruim Que a gente conseguiu Um abraço É uma boa sorte É isso É isso É isso então Acabou o CBLOL Tamo indo pra casa Do Tichin Entregue a câmera dele É isso aí Hoje deu duplo 2x0 Acertei os dois resultados Seis pontos de bolão Vou passar a ver Um abraço Olá galera Beleza? Muito obrigado Muito obrigado Pra quem assistiu esse vídeo A gente se vê nos próximos Valeu É nóis Tchau 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 Tchau